Boboletinha Eu sou a Boboletinha e vou cantar essa musicinha inteirinha, juntinho com vocês Boboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha Boti, boti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau Boboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha Boti, boti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau Agora a Boboletinha não vai mais cantar, é a vez de vocês cantarem sozinha Muitos povos diminusiasmados e jogaram de pica-p assisted Mortarix na cozinha já pega-pica-pica-uma-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pico-cher 180840倍JW-isel-lkop Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E o pequeno bote dos enjuzinhos quase, quase virou. Mas não virou. Agora o enjuzinho não vai mais ficar. Agora é com vocês, crianças.